Todo dia Fala-vidas, travestis, barracos, rios da mesma anunia E a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os munhos fechados na vida real Que nega a oportunidade, esforça com a segura do mar Alagados no Street Town, favela da parede A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV A arte de viver na fé, só dança, vem A arte de viver na fé, só dança, vem Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz-se o sonho pro mundo que já não queria Fala-vidas, travestis, barracos, rios da mesma anunia E a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os munhos fechados na vida real Que nega a oportunidade, esforça com a segura do mar Alagados no Street Town, favela da amarela A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV A arte de viver na fé, só dança, vem A arte de viver na fé, só dança, vem A arte de viver na fé, só dança, vem A arte de viver na fé, só dança, vem Alagados no Street Town, favela da amarela Alagados no Street Town, favela da amarela A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV A arte de viver na fé, só dança, vem A arte de viver na fé A arte de viver na fé, só dança, vem A arte de viver na fé, só dança, vem Música Música Aranjados, street town, favela da maré As peças não vem, o mar vem das antenas que tem que A arte é de viver a fé, só Deus sabe bem que A arte é de viver a fé Mas a arte é de viver a fé, só Deus sabe bem que A arte é de viver a fé, só Deus sabe bem que A arte é de viver a fé, só Deus sabe bem que A arte é de viver a fé, só Deus sabe bem que Música